Música de Abertura Foda galera, aqui quem fala com vocês é a hora que você está no L.Picmin Play E se liga só galera com mais um vídeo aí de Lastcraft, é isso mesmo garoto espertinho Lembrando tá galera, eu vou fazer aí e date ainda tá, vou fazer os outros jogos também tá Mas hoje a gente vai de Lastcraft, beleza Vamos nessa aí galera Vamos aqui a missão furto Já tratamos de coisas mais sérias Tenho medo porque está só aqui, só aí com o troporado para criar tudo Tá, é eu sei tudo mudou, é uma pena Mas é a guerra, é a guerra, é a guerra, é a guerra, é a guerra Nada pode tirar os meus ideias de mim, nenhuma catástrofe ou obstáculo Vou fazer tudo o que poder para ajudar as pessoas Eu ajudaria com gosto, mas Dave e eu precisamos encontrar nossos parentes Eu já disse isso antes, avançar se olhar para trás vai acabar sendo o fim de vocês Eu tenho conexões sem outros assentamentos Posso conseguir informações para vocês e até talvez baixar seus parentes Isso seria ótimo, eu não sei nem por onde começar Então fica aqui, deixa o Dave se recuperar Enquanto isso vou tentar botar as mãos em umas informações Vamos ver, já retribuiu o seu favor ajudando Só você, sem armas, sem suprimentos Nós salvamos o seu amigo só para que ele possa morrer de maneira mais idiota possível Não temos escolhas, temos que rir O que vai fazer, agora você está com medo e sem saber o que fazer Mas eu posso ajudar Todo mundo precisa de um lar, nem que seja para ensorcar sofrimentos e escorar seus feridos Você me aventura com isso e eu te ajudo Você tem razão, acho, mas não sei o que fazer Hum, a velha fazenda perto daqui A gente vai ter que eliminar todo mundo lá pelo visto Você vai precisar de armas e munição para defender seu aceitamento Vá até a velha fazenda e procure a reserva de munição de bandidos Quando puser as mãos nelas, fale com o xerife pelo rádio do Hammer Vamos ver, agora a gente vai ter que ir lá no negócio, hein A gente vai ter que ir na fazenda agora Ou seja, agora o pau vai comer Agora o pau vai comer, vamos fazer uma viagem rápida para lá Deixa eu ver, não estou full não, né Qualquer coisa eu gasto o bagulho ali para ficar com mais um slot É, a gente vai ter que fritar uns caras do mal agora A gente vai ter que fritar uns caras do mal agora O fundo aí tá como a música do Bully, tá, tá, o jogo Bully Que aí não tem perigo de dar direitos autorais nas músicas do Bully, né Ó o James, tá aqui O cara já tem arma já, já, o cara já tem uma arminha já Fazendeiro zumbi o nome do cara Dá para ficar a visão em primeira pessoa, tá Mas eu vou fazer um vídeo específico, galera Mostrando como vocês vão fazer isso, tá Ficar com a faca maluca na mão Vocês viram que tem uns bandidos ali, né Pô, se o cara vier causar aí uma reta, hein Eita ferro Tá maluco, mano, o cara me deu, foi logo um teco, meu Caramba, mano, você viu, o cara me deu um teco, mano Tem até um bagulho doido ali, que nem sei o que que é, mano Caramba, o cara me deu um teco, mano Tá bem, mano Esse cara tem escudo também, mano Comer um bagulhete aqui Putz, isso aí trolou, o cara veio aqui Olha o biscoito Caramba, esse cara é frenético, daqui a pouco eu vou ter que usar um kit médico aqui, hein Hum, talvez derrotar as pessoas não vai resolver nada Não A gente tem que pegar os suprimentos aqui, mano Ah, tem vários caras aqui, mano, é GG, hein Ah, é delícia, tem alguns players aqui pra ajudar também É porque aquele negócio, né, tem lugares que você encontra outros players, tá E esse é um dos lugares Só na base que você não encontra os players, né Até eu sei, né Depois eu vou ter que tomar uma aguinha, hein Fale com o xerife, vamos falar lá no rádio Consegui fazer a limpa nas reservas deles, responda Ótimo, o Dave quer falar com você, espera um segundo que ele está vindo bancando Aí ganhamos aqui, hein Vamos ganhar até umas munição aqui, então, de experiência Lembrando, tá Na hora que você upa de level, você recupera toda a sua vida, tá Os caras falam da eletricia Esse cara já tá com escudo já, mano Vamos lá, Jimmy, pense de algo a fazer Tem que vazar daqui, mano, senão depois você vai ficar Aí, ó Tá, penga O zubi tava pela metade, mano Ixi, agora eu tô full, agora trollou Comer essa bolacha aqui, aí a gente não fica fofo pra pegar aquele IT ali Eu não sei o que que é Não devo pegar, não Vou jogar alguma coisa fora depois, hein Vou comprar um espacinho aqui Aí a gente consegue pegar esse IT aqui Provavelmente a gente vai ter que voltar pra base, né Você tá me ouvindo? Dave, você se recuperou mesmo Tá, uma par de coisa ali, não temos tempo pra fazer Por que eu estou aqui? Está mais do que na hora de conseguir uma arma O sargento Dave quer que você produza uma pistola Quando terminar, volte e mostre sua obra-prima a ele Duas peças de armas, dez madeiras, dez sucatas e quatro línguas de ferro A gente vai ter que pegar todos esses IT aí O fogo que eu tô full Vou ter que jogar alguma coisa fora Puta, eu já tô ficando com sede, mano Olha os cachorrinhos piruleta Puta, mano A gente já tá começando a ficar full, hein, mano Ah, se a gente ficar full, vou jogar fora alguma coisa Madeira eu já tenho, pelo menos, né Pegar sucata aqui Os cachorrinhos piruleta Tem que matar aquele zumbi logo ali, senão daqui a pouco ele vai causar, mano O que é que você não pode? O que é que você tá fazendo? E aí O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? Isso parece um lugar bom para só se sentar por aí Ah, ele tem uma bota, o cara Vai que ele tem uma bota aqui Que dá mais defesa do que a que a gente tá Força 3, deixa eu ver 3 também, ah, então eu posso jogar fora Esse aqui não tem nada a ver Ia ser bom se desse pra vender os itens, né? Ups, outro zumbi? Troca, troca, troca Aqui eu vou ter que ficar com a faca, mano Aqui não vai ter como não Putz, eu vou ter que enfrentar uma resistência do caramba aqui, mano Já deu pra ver, hein? Pior que a gente vai gastar tudo na nossa faca Só não pode gastar a faca e ficar sem o bagulho Aí ferrou Não tem como jogar fora esse bagulho, não, mano? Ah, vou comprar outro bagulho, mano Só pra conseguir pegar essa roupa aqui Ó, essa aqui a gente tá com três Essa daqui, ó, é dez, ó Isso aqui é mais pico o negócio Pra que eu não sei se compensar não A gente vai ficar gastando armadura, né? Nesses caras aqui Eita ferro A armadura toda, mano Fui pro saco, João Ah, vai recuperando aos poucos, né? Posso ficar gastando muito item aqui não, hein, mano? Se não, daqui a pouco eu vou tá sem, eu vou tá sem, sem coisa, mano Pega aqui, pega aqui Mochila cheia, agora trolou Agora vou ter que gastar alguma coisa aqui, mano Tem que jogar alguma coisa fora, mano Ah, vou desfriçar aqui Tive que pegar, galera, não tem como Agora só precisa pegar quatro lingotes de ferro A sucata também vou precisar Deixa eu ir ali pra pegar a sucata logo, né? Esse lugar aqui tá hard, hein, mano Esse lugar aqui eu te confesso pra vocês Que o negócio tá doideira Eu tô tão cansado agora Mas pra vocês que essa parte aqui O bagulho tá doido É, a folga tem que pegar mais a coisa, né, mano Eu tenho que pegar bagulho e ate lá, mano Nossa, o jogo tá querendo que eu mate os zumbis, mano Pra ver se eu consigo pegar os itens dele Vai ter que gastar faca Usar uma matadura aqui A gente só vai fazer essa missão aqui, galera É GG Tive que usar a matadura, mano Senão não ia rolar, não Eu acho que vai ter um barrilzinho ali Tomara que tenha, né? O fogo é açucata, né, meu? Isso aqui é o que, mano? Mano, tô achando que isso aqui Que é o lingote de ferro, hein, mano Já, mano O bagulho vai ter que ir pro saco, joão Vou jogar isso aqui pro saco, velho O que é aquele negócio? Carvão, mano Ah, mano, tem um bagulho ali Só não chamar a atenção daquele zumbi, mano É pior que eu tô com sede, né, mano Tô ligado que eu tô com sede, mano O lingote já peguei Só que agora vai ter que tirar um bagulho aí Tirar o carvão, então Só falta agora um ligote Aliás, né, açucata Matar só esses overmen aqui E aí a gente vai lá pra nossa base Aí é GG Aí eu encerro o vídeo, tá, galera? Pra o vídeo não ficar longo Já era, GG, GG Quase que o cara veio aqui e estragou Ih, rapaz, eu vou ter que quebrar Vou ter que tirar alguma coisa aí, mano Mas eu acho que vai dar bom, né Mas eu vou cobrir aí, pô Vai dar bom porque a gente liberou espaço, né Gastando os negócios Agora a gente tem uma arma Cê é louco, aí é GG Fale com o Dave Vamos lá, galera, fazer viagem rápida lá Retornando, a gente encerra o vídeo aí Deixa o likezinho aí e se inscreve no canal que não foi inscrito, tá O vídeo aí ficou até um pouco mais longo do que eu esperava Deixa o likezinho aí, galera, e se inscreve, tá Tamo junto aí, lives, né No outro canal secundário lá de vez em quando O canal aí secundário estará na descrição Vou ver agora o que você tem uma arma de fogo Pode ficar sem munição a qualquer instante Aê, filhote Se inscreve no canal, galera Que eu vou fazer vários jogos diferentes aí, mano Vários jogos mesmo, então Vou encerrar o vídeo por aqui Vou ter que pegar umas águas, né Que a gente já tá com sede pra caramba Guardar umas coisas lá no inventário, né Lá no balzinho, porque a gente tá meio escroto, né A gente pegou aí a nossa arma, galera Ó, não vou nem gastar, né, mano Vou gastar não, mano Porque aqui o bagulho é doido, mano Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou